Boa noite, gente. Boa noite pra todo mundo que tá chegando aí pra nossa live. Eu já tô meio pouquinho de lado, mas eu já vou explicar porquê. Boa noite, Ana Cris, tudo bem? Boa noite pra todo mundo que tá aí me assistindo na página do Rei das Escovas. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos chegando, pessoal aí entrando. Você pode se apresentar pra gente, dizer de onde você é. Eu já vou me apresentar também. Boa noite, Priscila. Boa noite, pessoal que tá na minha página. Fátima Braga Ré. João Vito, boa noite. João Vito já é meu aluno, já tá sempre com a gente aqui. Sandra Carla, boa noite. Débora Alves, boa noite. Tudo bem, gente? Gente, você que tá aí na minha página, no meu YouTube, na página do Rei das Escovas, na página da Proré, sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar um pouco sobre colorimetria. Bom, pessoal? Isso, olha, quanta gente. Madalena, um beijo pra você. Thiago, tudo bem, Thiago? Seja muito bem-vindo. Vamos a Pacheco, Viviana Oliveira. Patrícia tá dizendo assim, eu sou de São Paulo, capital. Seja muito bem-vinda. Bom, Graça Regina Azevedo, Silvana. A Graça, gente, ela é lá de Três Rios. Tô aqui dando um tempinho pras pessoas irem entrando. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos falar hoje sobre bases, né? Não só sobre bases, mas aquele momento lá no salão que você precisa de uma cor e você não tem. Tá bom, gente? Então, nós vamos trabalhar isso hoje. Vamos só dar uma passadinha, dar uma pinceladinha aqui no assunto das bases e nuances, né? Principalmente de base, porque nós vamos trabalhar aqui com bases. E todo mundo, você que tá aí também no meu Instagram, talvez você possa estar estranhando. Todo mundo que já me conhece sabe que eu sou muito ativa nas lives, eu gosto de estar de pé, falando. Só que eu estou quase podendo ficar em pé, tá, gente? Mas ainda não estou podendo ficar em pé, porque eu passei por um procedimento cirúrgico. Cirúrgico, estou sentadinha, mas já estou me recuperando em breve. Vou poder estar aqui junto com vocês, ministrando aulas práticas, tá bom, gente? Então, esse é o motivo de eu estar sentada e do quarto aqui bem perto de mim. E vocês vão me ajudar um pouco, porque eu não vou ter tanta mobilidade quando eu estou em pé. Mas essa fase já está passando, daqui a pouco já vou estar de pé, tá bom, gente? Com fé em Deus. Graças a Deus, tá tudo bem. Vamos lá, pessoal. Estou muito feliz que você está aí comigo. E eu quero me apresentar pra você que ainda me conhece. Porque, graças a Deus, bastante pessoas já me conhecem, bastante pessoas que estão conosco são meus alunos já do meu curso de cabeleireiro completo. Completo, né? E eu quero lembrar daqui, ó, gente. Essa imagem que está aqui, pra você que está aí pela primeira vez, Semana da Cabeleireira Independente é um projeto nosso, né, gente? Mais uma semana com o propósito de entregar conteúdo de... pra você que é o iniciante, pra você que já está na profissão, mas que sabe que a cada dia precisamos aprender mais. Não é isso? Precisamos aprender sempre. Sempre podemos ter um estar aberto para aprender. Então, essa Semana da Cabeleireira Independente vai te dar um impulso que você precisa. Você que precisa, que quer entrar na profissão e você que já é da profissão, mas que sabe que precisa aprender mais. Então, se você quer participar dessa semana, é gratuito, tá, pessoal? Você só precisa fazer uma inscrição para que eu possa te entregar os meus conteúdos da Semana da Cabeleireira Independente. Vai começar dia 8 ao dia 14 de setembro, tá? Já está pertinho, faltam 5 dias pra que a nossa Semana da Cabeleireira Independente aconteça. E você que fizer a sua inscrição, que participar, não vai se arrepender, eu garanto, tá bom? Bom, gente, aqui, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 são as nomenclaturas, ou, né, a gente pode falar assim, quando a gente fala em nomenclatura, isso aqui é uma nomenclatura. Obrigada, tá, Cristiane? Parabéns, professora Paz, boa noite, saúde, paz. Obrigada, lado de Parnaíba, do Piauí. Um beijo pra você. Gente, meus alunos estão todos ali, tá? Alunos FB presente na nossa live, tá? Muito obrigada pela presença de vocês. Quando a gente fala em bases, tá, eu sei que tem pessoas que já estão acostumadas com a colorimetria, que já entendem, mas algumas estão começando agora. Essa cor base, 1.0, 2, 3, 4, do 1 ao 10, são as cores, né, aqui, bases. Quando eu falo em coloração, eu falo em bases. Quando eu falo em cor de cabelo, eu falo em altura de tom, de tom. Então, aqui são as bases, que são colorações, né, bases, com altura de tom, cor de cabelo. Por exemplo, cabelos naturais, gente, claro que existem também cabelos naturais. Um é preto, né, gente, ó. Dois é preto natural, castanho escuríssimo. Três é castanho escuro. Quatro, castanho médio. Cinco, castanho claro. Seis, louro escuro. Sete, louro médio. Oito, louro claro. Nove, louro claríssimo. E dez, não, nove, louro ultra claro e o dez, que é o louro claríssimo. Gente, é igual aqui na nossa cartela de coloração, ó. As cores que são chamadas de naturais. Podem vir escrito assim, ó, naturais, né, ou cor base. Então, essa cor na sua coloração é a cor que prevalece. Enquanto vocês chegam, eu vou tentar escrever um pouquinho aqui só pra, ó, preto. Aqui é um preto também, tá, gente? Ó, um preto natural ou um castanho escuríssimo, tá? O três é o castanho escuro. Muitos já sabem. Quatro é o castanho médio. E isso aqui, gente, quando eu tô falando esses números, essas nomenclaturas, se referem às cores de cabelos e se referem também às colorações. Se uma coloração está escrito lá que ela é um, ela é preto. Se ela é dois, ela é um preto natural ou um castanho escuríssimo, que é a mesma coisa, né, gente? Um e dois são pretos. Vocês estão bem próximos na nomenclatura que é o castanho claro. Eu não vou poder me levantar hoje, tá bom, gente? Mas a gente vai, vocês vão me ajudar aí, que eu sei, vocês sempre me ajudam. Louro escuro, louro médio, tal. Aqui, ó, é um louro claro. O nove, um louro ultra claro. E o dez é um louro claríssimo ou pastel. Quando a gente fala em dez, na coloração, é um tom louro claríssimo ou um tom pastel. Até aí, tudo bem, gente? Olha, tem gente ali dizendo, sou cabeleireira de Portugal, mas não consigo ver. De ver direto as lives, é isso? Mas sempre que você for, você tá seguindo aqui com a gente, não é? Legal, muito bacana. Então, vamos lá, gente. Essas bases são as cores naturais do cabelo. Existe cabelo que é preto? A gente fala que esse cabelo é preto. Então, um, simboliza o preto, tá bom? E assim por diante. Aqui são as cores do mais escuro, os números menores mais escuros. Conforme vai abrindo, vai aumentando os números, a cor vai clareando. Isso refere-se, gente, às cores dos cabelos, cores naturais ou a coloração. Por exemplo, uma coloração que é um 4.0 é um castanho médio ou um castanho natural. Ok, gente? Então, o número que vem após o ponto são nuances. Quando eu falo em fazer mistura de coloração, eu vou trabalhar, a princípio, com as bases. Tá, gente? Porque quando eu trabalho com nuances, vamos dizer que aqui fosse um 5.5, castanho claro, a caju, não é isso? Se eu estivesse trabalhando com essas cores aqui após o ponto, eu não posso somar como eu vou somar essas aqui para vocês entenderem. Quem tiverem dúvidas, gente, por favor, pode colocar aí a sua dúvida, tá bom? E a gente, mesmo que eu não responda na hora, mas a gente vai ter um tempinho aqui que eu vou começar a responder um pouco das dúvidas de vocês. Então, gente, esse número após o ponto, eu não posso somar como eu vou somar esses. Eu só vou somar as bases, ok? Eu vou dar um tempinho aqui, para quem quer olhar, ou eu sei que não está tão explicadinho, mas dá para vocês entenderem aqui as nomenclaturas. É o mesmo que está aqui na cartela de cores, ó. Aqui não tem dois nessa cartela. Só tem um que é preto, três castanho escuro, quatro castanho médio, cinco castanho claro, seis louro escuro, sete louro médio, oito louro claro, nove louro muito claro, e o dez, que é o pastel ou o louro claríssimo. Até aí, tudo bem? Está todo mundo me vendo direitinho aí, gente? Fala para a gente como está a nossa imagem, tá, gente? Não saiam daí, às vezes dá aquela quedinha assim, não saia. Fique aí, que a gente sempre volta. A Cida está dizendo que está lá na Bahia. Gente, ó, beijo para todo mundo, tá bom? Estou esperando um tempinho, só para vocês poderem visualizar. E todo mundo sabe o que é base, né, gente? Aí, como tem gente falando assim, eu sou cabeleireira há dois anos. Então, você já sabe o que é base, nuance, tá bom? Mas deixa eu falar uma coisa. Muitas das vezes a pessoa, ela faz o curso, ela aprende isso aqui no curso. Porque isso aqui, eu digo que no curso em geral, isso aqui não é nem o alfabeto, não é nem o abecedário. Esse aqui é o A, E, I, O, U dos cabeleireiros. Ou seja, eu não posso jamais passar pelo curso de cabeleireiro e não me empenhar a aprender isso aqui. Tá bom, pessoal? Vamos fazer uma pergunta aí? O que significa na canela de cores, cores permanentes? Bom, são colorações permanentes, tá bom? Quando está escrito assim, coloração permanente, é o que as pessoas chamavam de tinta. Mas agora a gente não usa mais o termo tinta. Quando a gente está falando em coloração permanente, é porque não é uma semipermanente, não é um tonalizante. É uma coloração permanente, tá? Que ela fixa mesmo. Por exemplo, se você aplicar 1.0, é preto. O cabelo vai aplicar como preto. Isso é uma coloração permanente. O tonalizante ou semipermanente, ele já não fixa cor como aqui. Essas cores aqui que são permanentes. Por isso vem escrito na cartela, coloração permanente. É uma coloração. Ok? Aí o pessoal está falando isso, o cabeleireiro é 4 anos. Isso aí. Na próxima, explicar as misturas de cores. Não é na próxima não, eu vou explicar hoje essa mistura de cores, Marta. Sabe por quê? Isso aqui ajuda muito a gente no dia a dia do salão, tá? Quando a gente vai fazer uma compra de coloração, todo mundo pergunta pra mim assim, professora, pra começar, o que é que eu compro? Aí eu falo, claro, né gente, vamos comprar as cores bases, né? Vamos comprar as cores bases. As cores bases nos ajudam muito, facilitam em uma cobertura de branco. Se eu tiver que fazer uma matemática incrível pra cobrir o branco, é melhor eu usar uma base com uma nuance que eu consigo cobertura de branco. Essas cores bases nos ajudam em uma correção de cor, quando você quer, quando o cabelo tá manchado, que você quer uniformizar a cor. As bases vão te ajudar. Então, sempre colocar aqui, sempre pra você começar, compra as cores bases e aí tem as cores nuances, né? Então, você precisa ter os cinzas no seu salão, você precisa ter os dourados, você precisa ter os vermelhos e mix também, que eu já trouxe uma aula aqui onde eu ensinei você a fazer, a conseguir as nuances. Então, gente, ó, vamos já já fazer essa matemática, tá? Mas eu só vou responder algumas coisas ali, pra gente poder continuar. Dá uma olhadinha aí pra mim, pra gente continuar, porque aqui vai ser fácil. Depois você vai ver que isso aqui não é um bicho de sete cabeças. Alguma pergunta sobre amônia? Aqui não é um bicho de sete cabeças, não. Polimetria, gente, assusta muita gente, apolgora muita gente. Não é um bicho de sete cabeças. Eu vou ensinar vocês a fazer a mistura de colorações. E vocês não me observam tanto pra coloração com amônia e canalizante? Sim, também, tá? Observa, gente, uma coisa muito importante que a Meire falou, tá bom? Foi muito bom, Meire, por isso que eu gosto que vocês interajam comigo. Pode ser também que a minha coloração, como essa aqui, ó, essa aqui, ela não é ponto, ela é barra, tá, gente? Gente, ó, as colorações da Bela também, elas são assim, ó, barra, 2 barra 0, 3 barra 0, elas não são, deixa eu apagar aqui um pouquinho que eu tirei, porque eu não sei, tá? Essas barras, esses números aqui, podem ser também assim, ó, 2 barra 0, 3 barra 0, ou vírgula, tá? A Bela usa essa nomenclatura de barras. Então, algumas empresas usam barra, por exemplo, 2 barra 0. Outras empresas usam vírgula, mas a maioria usa ponto ou barra, tá bom? Mas, essa cor é a que prevalece. O que pode variar nas colorações são as nuances, tá bom? Aqui você vê que são colorações que terminam com 0, ok? Posso continuar, gente? Bom, gente, o que acontece, como eu disse, eu compro as cores bases, quando eu abro o meu salão, eu compro algumas nuances, alguns mixes. E com o passar dos tempos, existem muitas colorações aqui que elas saem muito rápido, saem rápido não, eu digo assim, a gente utiliza muito rápido no salão. Por exemplo, a gente utiliza muito o 5.0, a gente utiliza muito o 7.0. Então, a gente utiliza umas mais e outras menos as vezes, não é isso? Então, o que acontece aqui, eu vou apagar agora isso aqui, tá, gente? Para facilitar o entendimento de vocês. Vou apagar, eu escrevi para adiantar, mas eu vou precisar apagar. Bom, gente, essas três cores aqui são escuras, tá bom, gente? E se a gente começar a misturar essas cores com essas aqui, vai escurecer. Porque esse pigmento aqui, gente, aqui nessas cores, 1, que é o preto, 2, que é o preto natural, ou castanho escuríssimo, e o 3, que é o castanho escuro, se eu misturar essa cor com o 10, gente, aqui tem muito pigmento, aqui tem muito pigmento, aqui tem pouco. Então, as cores escuras sempre vão vencer. Jaqueline, existem muita quantidade de tonalizante. Uma coisa que a gente às vezes fala, que é bom lembrar, que a diferença da coloração permanente, que alguém perguntou aqui, tá? Quando a coloração é permanente, da coloração que não é permanente e do tonalizante, é que as colorações permanentes, elas possuem amônia. E as colorações, os tonalizantes, eles não contêm amônia em sua formulação. As colorações permanentes têm o poder de clarear. A coloração tem o poder de clarear cabelos naturais. Tonalizantes, eles não têm o poder de clarear a cor nem natural do cabelo. É tom sobre tom, ok? Até aí? Se você tiver que misturar as colorações escuras, misture do quarto pra lá entre elas. Mas não mistura essas cores com essas de baixo, porque senão, você não vai... Os escuros vão fechar a cor da sua coloração e o cabelo vai ficar escuro. E aí você vai ficar decepcionada. E aí vocês estão entendendo? Então vamos lá. Gente, ó. Primeira coisa que a gente tem que entender pra facilitar é que quando eu misturo a cor que está antes com a cor que está depois, eu consigo a cor que está no meio. Vocês estão entendendo aqui, ó. Se eu misturar o 1 com o 3, que é escuro, que é a cor escura, lembra disso, tá, gente? Lembra disso, ó. 1 e o 3. Se eu misturar o 1 com o 3, eu consigo o 2. Se misturar o 1 com o 3, você consegue o 2. Eu já vou começar a fazer a matemática, tá bom? Tá? Se eu misturar o 4 com o 6, Se eu misturar o 4 com o 6, eu consigo o 5. Mas eu já vou pontificar aqui, tá? E se eu misturar o 7 com o 9, eu consigo o 8. Mas por que isso? E é isso que a gente tem que entender na matemática das coisas. Eu quero responder o João... Cadê? O João Vito. João Vito falou assim... A inoá, que é uma coloração da L'Oreal, é permanente e não tem amônia. João, a inoá, ela não contém amônia, mas ela contém monoetanolamina. Você pode pegar a caixinha da inoá, que é uma coloração sem amônia, mas quando uma coloração permanente não contém amônia, ela contém um derivado da amônia, como se fosse uma amônia mais suave. E esse é o caso da inoá. A inoá é monoetanolamina, que é um derivado da amônia. Por isso que ela é permanente. Tá bom? Respondido pra você? Pode pegar a caixinha da inoá, que você vai ver que está escrito lá. Contém monoetanolamina. Lembra sempre disso, gente. Tem colorações que estão prometendo que são permanentes e que não contém amônia. Então, você vai lá na composição, por isso que eu falo que a gente tem desde composição, pra gente não ser enganado. A monoetanolamina, que a inoá contém, ela é um derivado. Então, é uma amônia mais destiladinha, mas é um derivado da amônia. Respondido? Quem entendeu até aqui, gente? Eu vou começar a somar essas coisas pra gente entender mais. Então, a Sônia Vieira tá fazendo uma pergunta muito interessante. É uma regra que eu cito como a regra número 1 da coloração é que tinta não clareia tinta. Como a gente não fala mais tinta hoje em dia, a gente usa o termo coloração. Coloração não tem o poder de clarear outra coloração. somente de escurecer, tá bom? É uma regra. Por mais que você tente, esse é o motivo que existem muitos cabelos manchados. Uma coloração, por exemplo, meu cabelo está colorido de escuro. Não adianta eu aplicar uma coloração clara sobre uma coloração escura, que a coloração clara não tem poder de remover pigmentos artificiais. A coloração só clareia cabelos naturais. Deu pra entender? Ela clareia onde o cabelo está natural. Ok? Bom, gente. Quem já entendeu isso aqui? Tá? Ó, vou fazer aquilo. Tá vendo aqui, gente? Se eu misturo o que vem antes com o que vem depois, eu consigo que ele vem no meio. Ok? Isso aqui, gente, é pra facilitar o dia a dia nosso no salão. Agora eu vou começar a somar de forma diferente pra você entender. Porque eu posso ter outras misturas aqui, tá? Ó, se eu modificar aqui, ó, gente, vai ser a mesma coisa. Olha aqui, ó. Por exemplo, se eu modificar aqui, ó. Se eu misturo o 7 com o 9, eu tenho o 8. Só que eu, como professora, eu não gosto de ensinar o meu aluno assim, uma coisa tão que você só entenda porque eu mostrei, mas que você mesmo não consiga. É, Rosângela de Jesus Chaves. Pra mim, então, é um pouco complicado. Fica aí, Rosângela. Não saia daí. Vai abrir a sua mente e você vai compreender, tá bom? Tenho certeza. Eu digo pros meus alunos, tá? Nos meus cursos, sempre. Colorimetria, ela vai se abrindo na sua mente como um leque. Tá? Você vai pegando um pouquinho. Hoje não adianta que você não vai conseguir de uma vez, tá? Colorimetria não é um bicho de sete cabeças, não é pra assustar. E quando você começa a estudar, você se apaixona. Tenho certeza que se você tá aí, porque você gosta, você vai se apaixonar. E vai, como eu sou apaixonada. Aqui, é muito básico realmente, não é isso, gente? Então, eu vou começar a explicar melhor. Observem que aqui em cima, eu vou tirar essas cores escuras porque ela é pra você brincar só. Eu falo que pra você fazer essa brincadeira, não faça essas cores claras aqui com as cores mais escuras aqui do alto, tá, gente? Vou repetir pra quem chegou depois. Bom, tenham só um pouquinho de paciência comigo, porque eu sou professora, né, gente? E aí, o professor tem essa mania de querer explicar tudo. Isso aí, Camila Elzo, isso concordo com você. Isso é o básico que todo profissional, as bases e nuances, todo profissional precisa. Mas, muitas das vezes, eu fui participar de cursos de especializações. Quando você chegava lá no curso de especialização, existiam pessoas que estavam já um tempo na profissão, mas que não sabiam o que era um 5, o que era um 7, o que era um 8, o que era... não sabia falar o que era um 5, tá bom? Posso misturar mix na coloração? Pode, sim, pra você criar, intensificar uma cor, criar uma cor, um nuance, que é o mix, é pra você fazer nuance, é pra você intensificar uma cor ou pra você neutralizar. Gente, agora eu vou explicar de uma forma diferente pra ver se você vai entender melhor, tá? Vamos lá. Gente, a cliente vai chegar no seu salão e ela, você precisa de uma cor 7.0. Tá, gente? A cor que você precisa, você precisa. Tá bom assim, pra gente entender, ó? Poxa vida, a minha cliente chegou, eu preciso de um 7.0, mas eu não tenho no meu armário do salão. Ah, eu atendo a domicílio, eu vou na casa da cliente, ou a cliente vem na minha casa, e aí ela fala pra mim, ó, quero retocar a cor do meu cabelo. Aí você sabe que ela usa 7.0, de repente com 7.3, ou 7.0 com 7.1, mas você não tem o 7.0, que é a cor base ali, né? Quando você quer uma cobertura de branco, te facilita a vida isso, né? Você usar a base, do que você ter que fazer uma outra mistura mirabolante, a base já te ajuda. Você não tem. Então, o que que você vai fazer? A Zilma tá dizendo assim, nunca devemos faltar com as cores básicas, né? Com as cores bases. A Zilma, infelizmente, tem aquele dia que acontece. Eu sempre falo isso também, gente, vamos nos precaver, mas pode acontecer. Vai que você tem duas colorações 7.0, e no mesmo dia chegam quatro clientes pra colorir. Ah, não acontece, mas pode acontecer. E aí você tem que estar preparada pra isso, tá bom? Como que eu posso, das cores que eu tenho aqui, montar um 7.0 ou misturar um 7.0? Lembrando que, pra você conseguir uma cor perfeita, você tem que colocar as duas cores que você vai misturar em quantidades iguais. E o que te ajuda a fazer essa medida, às vezes, é a balança de precisão, tá bom? Então, vamos aqui, gente, ó. Eu já sei que se eu tiver o 6 e o 8, eu consigo o 7, ó. Tá fácil, tá vendo? Mas eu vou fazer outras misturas ainda. Por que se eu não tenho o 6 ou o 8? Porque eu vou somar só... Gente, não pode somar nuances igual soma as bases. Escreve isso aí. Ó, já tem gente ali respondendo, tá? Já tem gente respondendo. Olha só que coisa bacana. Ajudando um ao outro. A gente tá aqui pra somar. Ninguém tá aqui. Eu estou aqui, eu estou sempre aprendendo. Todo mundo tá aí pra aprender e pra compartilhar esse conhecimento. Hoje, no grupo dos alunos, eu vi um aluno ajudando o outro na hora da mistura das cores. Então, realmente, olha, alguém já falou ali, ó. E se eu misturar o 6 mais o 8, eu consigo o 7. Mas por quê? Por que que 6 mais 8 dá 7? Porque nós vamos somar as bases. Essa base aqui, ó. Só o 6 com o 8, tá bom? Então, 6 mais 8 é igual... Quanto, gente? Quanto? 14. Certo? 6 mais 8, 14. 14. Mas aqui, eu usei duas cores, não foi? Então, se eu usei duas cores, eu vou dividir 14 por 2. Então, se eu divido 14 por 2, eu consigo o quê? O 7. Botei o 0 lá, porque as duas são bases. As duas são, ó, 0, 0. Então, deu certinho lá o meu 7.0. Isso é interessante, gente. Porque, às vezes, você tá lá, ó. Ah, tá, mas caramba, eu não tenho o 6 e o 8. Vamos somar. Lembra de não brincar com 1, 2, 3, tá? 1, 2 e 3 vão sempre fechar a cor. Elas ganham na nossa brincadeira. Não brinque com elas. Então, vamos somar. Vamos procurar. Me ajudem aí. Vocês que estão espertinhos aí, que eu tô vendo. Me ajudem aí a achar. Tem mais aqui que dá pra fazer o 7. Vamos fazer outro, ó. 9 eu tenho. E aí, você olha e fala assim. Poxa, eu tenho 9. 9 mais 5. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Se eu tenho 9, eu tenho 5. Gente, quando é que vai dar errado e você vai colocar a culpa em mim? Quando você não colocar as medidas iguais. Se for 30 gramas do 9, tem que ser 30 gramas do 5. Se for 60 gramas do 9, 60 gramas do 5. Tá bom, gente? Aí, vamos lá. 9 mais 5 dá quanto também, gente? Dá 14. Se eu usei duas, eu não usei duas cores? Não usei duas cores? Usei duas. Se eu usei duas cores, então eu vou pegar esse 14 e vou dividir por 2. Professora, é aula de matemática? Gente, a matemática persegue a gente. É isso aí, gente. Dá certo, tá bom? 9 mais 5 dá 14. Eu usei duas cores. Se eu usei duas cores, eu vou dividir por 2. Então, eu vou conseguir também um 7.0. Alguém está perguntando ali já qual é a OX que a gente vai usar? A OX que você vai usar vai depender, Bruno, tá? Ó, aqui em relação a OX, a conversa já é outra. Por quê? Você vai usar o 7.0 com a OX dependendo de quantos graus de clareamento você quer. Porque a OX, ela tem a ver com clareamento. Por exemplo, se eu quero um 7 tom sobre tom, eu posso usar com a OX de 10. Se eu quero clarear um tom do cabelo, eu vou usar a 7 com 20 volumes, tá? Porque 20 volumes clareia de 1 a 2 tons. Mas a gente não considera isso porque no cabelo escuro, ela vai abrir 1. Tá, gente? Se eu quero clarear 2 tons, eu vou usar a OX de 30. Então, a OX, você vai escolher dependendo do clareamento. Vou parar um pouquinho e vou ver se está dando dúvida aí, gente. Eu não quero vocês com dúvidas, tá bom? Algumas pessoas estão falando ali assim, ó. A Joelma, OX de 20. Sim, se eu quero clarear só um tom no cabelo, cabelo natural. Eu uso 20. Aí, se eu olhar, o cabelo está num 5 e eu quero levar ele para um 7, eu vou usar a OX de 30 volumes. Tá bom, gente? A OX, ah, eu não quero clarear nada, eu só quero depositar o 7 no cabelo, eu só quero colorir o 7, não quero clarear. A OX de 10. A OX vai depender, vai depender aqui do quanto você quer clarear. Até aí, gente, posso continuar? Tá bom aí, gente? Estou entendendo? Gente, não vai embora. Fica aí comigo, tá bom? De 20 volumes com o 7, com o 7 você pode usar 20 ou 30 volumes, dependendo do quanto você quer clarear. Tá bom? Vamos lá. Posso continuar? E agora, gente? Vamos começar a procurar outras cores. Vamos lá, gente. Agora, eu preciso de um 6.0. Vocês já estão espertinhos, né? Vou deixar a pessoa ali ajudar. Qual mistura para neutralizar um ruivo, né? A Tânia está perguntando aí qual mistura para tonalizar um ruivo. O ruivo, ele é um pobre. O pobre, ele é laranja. Quem neutraliza? O laranja é o azul. Então, eu preciso do cinza para neutralizar o ruivo. Esse ruivo aí que você está falando é o pobre, não é isso? Só, gente, que aí, ó, entram outras questões de colorimetria, tá bom? Que a gente tem que entender. Tem horas que eu preciso neutralizar e tem horas que eu preciso limpar. Então, acompanha aí as nossas aulas. Gente, olha só, deixa eu lembrar enquanto o pessoal está ali respondendo. Pessoal, nós estamos no aquecimento da Semana da Cabeleireira Independente, tá? Você que está aí me assistindo pela primeira vez. Sou Fátima Braga. Eu sou instrutora de cabeleireiro. Primeiro, eu sou cabeleireira há 25 anos. E há 11 anos, eu sou instrutora de cabeleireiro, tá bom? E nós estamos aqui no aquecimento da Semana da Cabeleireira Independente. Você que está me assistindo pela primeira vez, você que está em qualquer página aí, você, para fazer a sua inscrição, você precisa entrar no site www.fatimabragare.com.br. Gente, você não vai se arrepender. Eu estou preparando um conteúdo muito maneiro, muito bacana. Cadê a gente? Vamos responder aí. Estou esperando vocês, para vocês exercitarem. E o pessoal do Instagram, o pessoal do meu Instagram que sempre está ativo comigo. Vamos lá, vamos interagir. Bom, vou ajudar vocês. Vou ajudar com o mais fácil, tá bom? Porque eu falei que se eu colocar o que vem antes, o que vem depois, eu já consigo seis. Olha, então, Sônia, que bom que você está gostando. Então, não perca que amanhã nós temos live também, hein, gente? E faça a sua inscrição para a Semana da Cabeleireira Independente, que vai começar do dia 8 ao dia 14 de setembro. E eu conto com todos vocês lá. Vamos lá, preciso de um seis. Eu já sei que se eu usar o antes e depois, eu já consigo ele, ó. 5.0 mais 7.0 é igual... 5.7 dá quanto, gente? Isso, olha lá, a Tânia está respondendo. Isso, pessoal, isso aí. Ó, eu me sinto aqui online, agora a minha vida é ensinar online. Então, eu me sinto em sala de aula. Eu estou numa sala de aula, vocês estão aí comigo. Olha lá, 5.7 vai dar 12. Tá? Eu estou somando o quê? Base. 12 dividido por 2 é igual a 6. Tem mais, gente? Eu posso misturar? Aí a gente começa a pensar. Caramba, não tenho 5, não tenho 7. Então, vamos procurar outro? Vamos lá? E pode procurar aí comigo. Já botei ali 8 por 1. Ah, tá. Outro de 6 dá 7. Vamos lá, gente. Eu posso também misturar, ó. Não, tá errado. Gabriel, alguém mais achou? Ó, sim ou não, gente? Ih, tem gente ali colocando já, ó. Ih, já colocou antes de mim a Rita, a Magda. Parabéns. Isso aí. Olha, 8.0 mais 4.0. 8 por 4. 12 dividido por 2 é igual a 6.0. É difícil, pessoal? Mas lembra. Ah, eu fiz que ficou escuro demais. A professora ensinou errado. Não. Se você colocar 4 demais, tá, gente? Se você colocar demais o 4, aí não tem como, tá? Aí você vai escurecer a sua coloração e você não consegue um 6. Tá bom, gente? Isso aí. Tudo bem, pessoal? Dá uma olhadinha aqui só no nosso horário, pra gente ver se a gente tem tempo ainda. Porque eu quero só escurecer. Posso continuar? Posso apagar, gente? Se eu escrever aqui embaixo, aparece? Aparece, né? Então, vamos lá. Ó. Vamos começar agora? Eu preciso agora de quem? Já consegui um 7? Já consegui um 6? Vamos conseguir um 8? Preciso agora de um 8. Como que a gente vai fazer isso agora, gente? Faço 5. A gente não fez o 5 ainda, né, gente? Vamos fazer daqui a pouquinho. É facinho, né? O 5, mas tem outras também, tá, gente? Vamos acelerar, gente? Eu quero um 8. Se eu pegar o 10... Peraí, eu quero o 8. Ó, eu tava fazendo errado, viu? Presta atenção. Eu quero o 8. Se eu pegar o 9 mais o 7. Tá facinho, né? Porque já tá ali entre eles. Se eu pegar o 9 mais o 7. Bota só 9, né? Não, vou botar o 0 também. Se eu pegar o 9.0 mais o 7.0. Dá 16, não é isso? 9 mais... Pronto, gente. Tá esquecido também? 7. 16. Dividido por 2 é igual a... Dividido por 2 é igual a quanto, gente? 8. Vamos fazer o 5 pra fechar? Gente, compartilha mesmo. Ó, lembrando uma coisa. Amanhã, 10 horas da manhã. Amanhã eu entro 10 horas da manhã com estudo de casos. É um caso que a gente traz, ou um tema que a gente traz. E a gente interage também pela manhã. E à noite, amanhã, nós temos live às 20 horas também, pessoal. O estudo de casos pela manhã é no Instagram. Ah, gente, esqueci de falar isso. Estudo de casos pela manhã no meu Instagram. Você que tá aí no YouTube, nas páginas que estão me acompanhando, se você não sabe o meu Instagram, é fatimabraga.ré. Tá, gente? Vai lá no meu Instagram, que tem vários vídeos, dicas importantes. Às vezes, a sua dúvida, que você tá aí com uma dúvida, a resposta tá lá. Tem um vídeo curtinho, mas que vai certinho onde você precisa. Vai lá no Instagram, fatimabraga.ré, me segue lá. E se você quiser, você já facilita que lá no meu Instagram tem o link pra você se inscrever na semana. Olha, gente, se você perder, você vai perder uma técnica maravilhosa que eu vou estar ensinando. Ah, nem posso contar que é surpresa pra vocês, tá bom? Gente, vamos lá. Em setembro tem mais o quê também? Em setembro, gente, nós vamos abrir turmas novas. As pessoas estão perguntando sobre o meu curso, porque o meu curso, gente, é um curso de cabeleireiro completo, tá? As pessoas estão falando assim, eu quero entrar no curso, quero entrar no curso. As inscrições estão fechadas agora. Mas nós vamos abrir vagas em setembro pro curso de cabeleireiro completo com todos os módulos, né? Pra você ser uma cabeleireira completa. E também a gente ainda tem um certificado que é válido, ok? Um certificado válido pra você estar lá, ó, fazendo, sendo uma cabeleireira completa e tendo uma qualificação pra isso. Tá bom, gente? E dá pra aprender, né? Tem muita gente falando que tá aprendendo na sala hoje, poluidometria, coisas que não sabia, né? Isso, que bacana. Gente, eu adoro ensinar. Gente, só pra eu lembrar, eu hoje tô um pouquinho sentada, assim, possibilidade de ficar em pé, mas já estou quase ficando de pé porque eu fiz um procedimento nas pernas e já estou quase de pé. Já estou de pé, tá bom? E você dá curso de corte também? Então, gente, no meu curso de compreço de cabeleireiro, deixa eu dizer já que nós temos tribologia, estudo dos cabelos, biossegurança, cortes, bastante corte, teoria e prática, poluidometria teórica e prática, anatomia do fio, tá? E muitos bônus também que tem lá na nossa plataforma de curso, tá? Corte também. Vamos fazer o 5, gente? Vou fazer o 5 diferente, tá? Não, vou fazer o 5 aqui. Ó, 4 mais 6. Se você tem o 4, você tem o 6. 4 mais 6, vai dar o quê? 10. E se você divide por 2, você vai ter o 5. Tá bom, gente? E só pra gente entender uma coisa agora, gente, que eu não costumo nem fazer isso. 1, 2 e 3... Ah, alguém perguntou isso. 1, 2 e 3, gente, é que não pode colocar com os... Por exemplo, aqui, ó. Pigmentação do 10, pigmentação do 9, pigmentação do 8. São pigmentações, né? São pigmentações suaves, são pigmentos difusos, suaves. Não é aquele pigmento pesado, igual 1, 2 e 3. Por exemplo, se eu misturar o 10 com o 1, que é o preto, o preto vai apagar todos os pigmentos e o cabelo vai ficar escuro, tá bom, gente? Bom, deixa eu só dar uma pincelada, então, aqui numa coisa. A Leninha tá dizendo assim, quero participar do curso. Bom, Leninha, se você quer participar da semana, você pode agora mesmo, da semana aqui, ó. Cabelereiro Independente, do dia 8 ao dia 14, é gratuito, tá bom? Pode entrar agora no meu site, www.fatimabragaré.com.br. Você pode entrar agora e fazer a sua inscrição. Agora, se você quer participar do meu curso completo de cabeleireiro, você fica comigo, me acompanha, fica aí ligada, porque assim que abrir as inscrições pro curso, você pode fazer esse curso com a gente, tá bom? Só uma coisa que normalmente tá contando muito pra gente, quanto que a gente tem pra eu poder saber se eu posso... Então, a Luzia também tá dizendo que quer participar do curso e a mesma coisa, Luzia. Pra semana da Cabelereiro Independente, se você não se inscreveu, se inscreve agora. Vai lá também no meu Instagram, me segue no Instagram, porque eu tô sempre trazendo conteúdos, ok? E assim que abrir as inscrições, vocês vão ser os primeiros a saber, tá bom? Então, fiquem ligados aí, se inscrevam pra semana e assim que sair as inscrições, você vai ficar sabendo. Fica pra você garantir a sua vaga. Luzia, a outra amiga que falou que quer, a Lê tá dizendo assim, eu quero me inscrever. Acabei de me inscrever. Olha, parabéns. Ela é a Lélia, né? Parabéns. Tô feliz de saber que você vai estar junto comigo. E vai lá no meu Instagram. Gente, se você for lá no meu Instagram, você vai encontrar muitas respostas. Que é uma dúvida que você carrega. Isso, vamos tirar o beijo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Dicas rápidas, pequenas, mas que vai te ajudar muito. Quantos minutos nós temos? Só pra eu ver, o que eu posso agir aqui com eles pra tirar? Fazer umas... Dezessete. Dezessete minutos. Vamos fazer, gente, agora, vou fazer uma brincadeira com vocês, tá? Porque eu tô vendo que vocês estão ligadinhos aí e eu quero saber agora, ó, como eu faço pra me inscrever. Agora mesmo, graça. No meu Instagram, já tem o link lá prontinho. Se você for lá no meu Instagram, Fatima Braga Ré, você já entra no link e já faz a sua inscrição. Gente, não deixa de fazer a sua inscrição, tá bom? Não deixa. Porque eu quero ver você lá junto comigo nessa semana. Vou fazer agora um desafio aí com vocês, ok? Eu adoro fazer desafio. Inclusive, lá no meu grupo de alunos, os alunos participaram de um desafio de 30 dias. Quando a gente desafia o aluno, nós não desafiamos o aluno. Nós ensinamos o aluno a desafiar-se a si mesmo pra conseguir mais. Zélia também quer um curso. Zélia, vamos lá. Faça a sua inscrição, tá? E nessa semana, e a gente vai... Olha, eu vou fazer com vocês agora uma brincadeira, tá bom? Pra gente ver como que tá, se vocês estão ligadas aí, se vocês já pegaram ou não. Vamos lá, gente. Eu agora vou misturar um 9.0. É base pós, né? Mais um 5.3. Primeiro, eu vou explicar pra vocês que quando a pessoa tá muito iniciante, muito iniciante, eu falo pra não misturar números que tenham base assim, ó. 9.0. Vou dar um exemplo aqui de como você não misturar, mas daqui a pouco se vocês falam. As metades têm que ser iguais pra chegar ao... Sim, gente. Ó, o pessoal do Instagram, ó, o pessoal que caiu, eu tô meio de ladinho hoje assim, né? Porque, como eu já disse, não tô podendo ficar em pé hoje, mas já tô boa pra daqui a pouco já estamos de pé. Mas, é... Fiquem aí, se tiverem dúvida, falem com a gente. Gente, ó, pra dar certo, tem que ser, por exemplo, um tubo não vem 60 gramas? Se você colocar 30 da 9, 30 gramas, tem que colocar 30 gramas do 5.3. Ou seja, metade de uma, metade da outra. Ah, mas eu preciso de dois tubos de alguma cor que eu tô misturando. Então, se você colocar um tubo de 9, tem que colocar um tubo de 5. Se você colocar um tubo de 9 e meio tubo de 5, vai dar uma outra cor, tá bom? Olha lá, gente, a Joana já está respondendo. Joana, muito legal, hein? Eu já vou dar a resposta, tá bom? A Lívia tá dizendo assim, melhor curso, super indico, professora nota mil. Obrigada, tá, Lívia? Isso aí, estamos juntos. Quem fez a inscrição e tiver no WhatsApp já tá garantido já na semana, tá isso? Já tá escrito. Isso aí. Ih, olha, a pessoa tá esperta, gente. Todo mundo respondendo ali já. Bom, eu vou ver aqui, tem uma regrinha. Eu posso, eu daqui a pouco vou fazer duas nuances, tá? Vai só pra explicar. Dourado. Deixa eu ver, ela colocou o quê? Sete dourado, falou Gilson. Olha, a pessoa tá esperta, vamos lá. Isso aí, gente, isso aí. Vamos lá. Mas tem gente que pode pensar aqui que vai dar outra coisa. Eu vou multiplicar o que vai dar. Da mesma forma, nós vamos... Ó, é isso que eu quero explicar. O que é que nós somamos aqui, tá? Ih, a Lívia também. Isso aí, eu já vou dar a resposta, tá bom? Ó, nós somamos bases, tá? Base é o número que vem antes do ponto, da barra, outra vírgula. Esse número que vem antes. 9,5 vai dar quanto, gente? Nós já fizemos essa. 9,5 vai dar 14. Como eu tenho dois corações, eu divido por dois. Então, eu tenho um 7. Eu tenho 7. Mas e agora? Aqui eu tenho uma base e aqui eu tenho uma nuance, que é o dourado. Não é isso? Muitas pessoas estão respondendo que vai dar o 7.3. Mas aí, gente... E o zero? Vai pra onde? Gente, esse zero vai vir pra cá, ó. Prestaram atenção? Gente, eu tenho um zero e eu tenho um três. Eu não vou somar o zero com o três, que não adianta. Não é pra somar nuances, tá, gente? Eu vou explicar já uma o que ficou nuances. Só pra fazer uma brincadeira pra vocês, que eu tô vendo vocês muito espertos hoje. Tem muita gente boa em colorimetria. Mas, gente, quanto mais você estuda colorimetria, você fica cada dia melhor. Ó, eu tenho um zero aqui. Eu tenho aqui, se a gente for pensar em colorimetria, eu tenho uma base inteira, que é o 9. O meu 9 tá um tubo inteiro só de base. E eu tenho o 5.3, que vai ter ali, ó, umas 10 graminhas. Isso, Eliud, de São Martins. Isso. Isso aí, Sônia, Miriam, Nuna. Nuna, é isso? Eu tenho um 7 ponto, ou um 7 barra, 0.3. Porque aqui eu tenho um tubo 9.0, que é inteiro da cor 9. E eu tenho um tubo de 5.3, que tem uma partezinha só, tá, gente? De dourado. De dourado. Então, eu fiquei com um 7.03. Nuno médio, levemente, ou suavemente, dourado. Vocês viram? Que coisa interessante que é a colorimetria. Esclareceu para o nível. Esclareceu aí, gente? Quase que acertaram, chutaram assim, ó. Quase que pegaram o gol. Tá, gente? Por quê, gente? Eu não posso ignorar essa regra de que eu tenho um 0. Tá? Ó, vamos pensar como coloristas agora. Eu tenho um 9.0, um tubo inteiro de 9.0. Ela não tem nuance. Ele é só a cor 9. E eu tenho um 5.3. Que é... No 5.3, eu tenho uma parte lá que seria uns 10... Umas 10 gramas, porque eu não estou falando de mix, né? De quantidade de mix. Mas eu tenho lá umas 10 graminhas do dourado. Tá? Estou falando em gramas porque eu não estou usando mix na misturação de tonalização. Tá? Mas vamos lá. Por isso que aqui, ó. Eu não posso ignorar o 0. O 0 vem pra cá. E o 3 vem pra cá. Vou fazer mais uma. O 0 também é base. Isso. E olha o que acontece aqui, gente. Quando você usa... Olha, isso é interessante pra você. Quando você usa... Quando você usa, assim, gente, base, com uma nuance, tá tranquilo pra você. Porque você não tem perigo de fazer isso aqui, ó. Gente, agora eu vou fazer uma que vai ser meio que... É... Que bom, gente. Que legal. Estou gostando também de estar aqui com vocês. É porque eu adoro estar aqui com vocês. Por isso que eu estou assim... Fico assim tão empolgada. E número 12. Fale um pouco. Posso misturar com outra? Quando você faria uma base 12, Francisco, você está falando em uma cor super clareadora. Tá? Que é uma cor especial. Que tem um poder de clareamento maior do que um 10. Tá? Quando você fala em 12.0, 12.11 ou 11.0. É um super clareador. Então, ele já tem uma... Ele tem uma altura de tom que... A gente nem tem esse fundo de clareamento, né? O 12, ele está lá em cima. Ele tem um poder maior do que o 10 de clareamento. Tá? E ele tem muita quantidade de amônia. Mais quantidade de amônia do que uma coloração normal. Tá? Então, o que acontece? Está acabando o meu tempo aí? Vai me avisando, gente. Eu vou fazer agora uma brincadeira para a gente ter muito... Por que que eu falo de só... Então, não divide na mesma proporção? Como assim, Regina? Ó, eu só somo bases. As nuances, tá? Vai ser outro caso. O que que eu falei para a gente não fazer... Ah, José, estou chegando agora. O que que eu falei para a gente não fazer com nuances? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de nuances, tá bom? Mas aí, é algo que eu vou... Eu vou colocar até... Eu não tenho. Se não, eu ia colocar assim, uma atenção... Só pode... Já pouco chegou aí nesse... Ah, então tá. Vamos lá. 9.0 mais 5.3. É isso? Qual que chegou? Ou aquela coisa? 7.03. Aí, como que a gente lê isso? Aqui, eu fiquei realmente com uma base inteira e um pouquinho só de dourado. Então, eu vou ler assim, ó... Louro médio ou louro natural. Não é isso, gente? Levemente. Por quê? Porque o zero, antes aqui, ó... Esse zero, quando vem antes da nuance, ele tá enfraquecendo a nuance. Ele tá enfraquecendo o 7. Fazendo com que seja, ó... O 7 tá firme. Tá uma base inteira, ó. Mas a nuance tá fraca. Então, é um louro médio, levemente ou suavemente... Levemente ou suavemente... Dourado. Ah, mas aí, professora, eu queria mais dourado. Poxa, eu queria mais dourado. Como aí eu não tenho? Se eu tivesse... Ah, gente, olha a diferença. Isso vai ser importante agora. Tá acabando, né? Ó, se eu tiver o 9,3 mais o 5,3... Aí eu vou surpreender vocês de novo. Porque eu tenho quase certeza que a maioria ia pensar assim... Poxa, 9,3 mais 5,3... Como tem duas vezes o 3, vai ficar reforçada. Você poderia pensar. Não é isso? Mas não vai ficar. Porque eu tô com um tubo de 9,3 e um tubo de 7,5,3. Aí aqui, sim, vai dar 7,3 certinho. Isso, Thaís, não dá dobrado. Por quê? Porque aqui, ó... A gente vai pegar essa comparação e vai dividir por 2. Então, não dá dobrado. Isso que é interessante, Thaís. A Thaís e Rambo já escolheram 7,33. Não vai dar dobrado. Assim como aqui enfraqueceu, ó... Porque tinha um zero. Então, enfraqueceu. Aqui ficou justinho. Porque você tá dividindo essa no meio, tá dividindo essa no meio. Tá conseguindo colocar a mesma quantidade. Tá acabando o nosso tempo? Poxa, gente. Tava tão feliz aqui com vocês. Mas isso aí, Udi. Isso. Pode acreditar. Thaís, pode acreditar no que eu vou te dizer. Tá? Eu ia fazer uma outra brincadeira. Mas não dá tempo. Mas... Eu volto amanhã. Deus assim... Perguntei, né, gente? Graças a Deus. A gente tem que estar aqui nessa aquecimento. É o aquecimento pra semana da cabeleireira independente. Tá bom? Quanto minutos eu tenho? É... Seis. Eu tenho seis minutinhos. Então, eu quero, gente, dar... Ai, eu tenho gente perguntando ainda. Nove, zero, com oito, três. Olha, eles estão muito pertinho aqui, ó. O nove, com oito. Vai dar uma cor entre oito e nove com o douradinho suave de novo, tá, gente? Ah, gente, que legal. Eu queria fazer essa. Glênia? Tá falando ali se eu colocasse nove, um, mais cinco, três. Gente, aí é que tá. Dá tempo, gente? Gente, vamos falando. Vamos falando. Fala aí, gente, pra mim, minha equipe. Vai dizendo aí como fazer pra se inscrever. Então, é... Não vou falar como fazer pra se inscrever, mas responder quem já se inscrever. Eu quero no WhatsApp. Nicole, volta lá pra mim. Basta ali. Pode falar. Isso quer dizer que você já está inscrito, tá bom, gente? A gente foi pro WhatsApp e já está inscrito. Como faz pra se inscrever? Site fatimabragaré.com.br, tá bom, gente? Gente, eu rapidinho essa aqui, mas se vocês pedirem, eu volto com isso novamente. Gente, ó. Não soma nuance como número. Não... Ó, eu vou escrever. Não soma nuance como número igual às bases. Ó, não soma. Não soma. Tá, gente? Você tem que somar como cor. Aqui é azul e aqui é amarelo. Vocês estão entendendo, gente? Gente, isso aqui é sério. Sério. Sônia, não dá 7.13. Não dá. Não dá, gente. Isso é muito sério. Porque aqui você tem que somar o azul com o amarelo. Nuances não se soma como base. Ó, não soma nuance como soma a base. Nuance soma-se como cor. O que que dá azul com o amarelo? Ah, claro, né, Sônia? Claro que dá verde. Então, é por isso que ela colocou 13. Porque em algumas nomenclaturas ali, o 13 é verde. Mas a gente tem que lembrar isso. Gente, vocês pegaram essa rapidinha? Vocês conseguiram pegar? Ó, não soma nuance como eu somo, ó, 3 mais 1 dá 4. Não, soma nuance como cor. Sempre coloco a mesma quantidade de base em fantasia. Juliana não conseguiu entender. Cor fantasia é uma coisa. Isso aí, gente. Deu verde. Em algumas cartelas, esse aqui, ó, vai vir como 13 realmente. Simbolizando o verde. Nuance soma como cor. Tá, gente? Isso aí. Rita de Castro está pedindo para explicar de novo. Então, vou explicar rapidinho. Vai cair aí, ó. O número aí, eu somo 9 mais 5, que vai dar tanto que dividir por 2. Ah, nuance, você não pode somar 1, a estrela dá 4. Não, dividir por 2. Não. Soma nuance como cor. Só que isso é um assunto para uma próxima aula. E eu adorei a participação de todos vocês. Gente, só lembrando uma coisa. Essas inscrições que estão abertas lá em Fátima Braga Ré, é para a Semana Cabeleireira Independente. Tá bom, gente? Que é do dia 8 ao dia 14 de setembro. É gratuito. Você pode se inscrever que você vai poder participar de todas as aulas. O curso completo da professora Fazbo, o curso Cabeleireira de Fátima Braga Ré, ainda não estão abertas as matrículas. Tá bom? Mas assim que estiver, vocês vão saber. Participe da Semana Cabeleireira Independente, que lá vocês vão saber quando vai abrir as inscrições para o curso da professora Fazbo. Tá bom, gente? Curso completo. Isso aí, gente. E eu quero você, como meu aluno, lá no meu curso de cabeleireiro completo. Eu espero vocês. Beijo, gente. Pessoal, beijo, beijo. Maria Aparecida, o 1 aqui, nesse caso, estava como nuance. Nuance, quando o 1 está como nuance, ele é cinza. E quando a gente fala de cinza, é azul. O pigmento que está ali é azul. Gente, me chamem que eu volto. Volto com vocês para mais explicação. Vamos estudar cada vez mais. Precisamos aprender sempre. Beijo, pessoal. Pessoal, no Instagram, amanhã, 10 horas da manhã. Espero vocês. Você que está aí na página, amanhã, 10 horas da manhã. Estudo de Casa, no Instagram, gente. Fiquem com Deus. Boa noite. Até amanhã. Beijo, pessoal. Sempre fazer as coisas com responsabilidade. Não somem nuances. Só somem as bases. Ok, gente? Beijo para todo mundo que está ali ainda, gente. Boa noite. Beijo. Beijo, beijo, beijo. Beijo, beijo.